O que é que eu tô sozinho? Vem de mau caminho, cheio de pinha Pra fuder com algo agora que eu tô sozinho Vem de mau caminho, cheio de pinha Ganha tapa, 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 tapa Tum, 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 desce, trepa, trepa, sobe, sobe, sobe Ganha tapa, desce, trepa Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Prezi no suporte, no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim É Galatão, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente Esse hit a chiclete naturalmente vai ficar Puse é o Puse é o malvadão Piquezinho da tropa do Puse Puse é o Puse é o malvadão Puxa, puxa a tropa, pise Eu, sem nem entender como foi Que eu, me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Puse, te amo Se eu te pedir pra ficar com a Mestre que não vai embora Sem tempo a perder Essa é pra você Essa vai especialmente para todas as pessoas Hoje eu quero, perenaca Eu morro do nada Eu sou viciado em taxa Não pode fazer assim Mestre, soca, fode, fode, fode Fale gostoso comigo Fale gostoso comigo Fale, fode, 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 fode Fale gostoso Fale gostoso Ela vira no olhinho E eu só macetando Ela pedindo bota, bota E eu bó, bó, botando Ela vira no olhinho E eu só macetando Música Tocadão, me bate gostoso, dá tapão Tô tipo a sonza, sentadão Tô triste no Uber? Tá bom Que que tu quer? Souber versão Músicas novas do TikTok Oh, arranhou minhas costas Quando eu passei cá minha tropa Desde no suporte No bolso com várias notas Emoji babando na minha foto Logo cedo fala baixinho Olha pra mim Adição, joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul É mojibu É mojibu É mojibu É mojibu É galadão, assentadinha, safadinha Muito diferente Muito diferente Que lembro da gente No pique do beat Você se joga pra cima da tropa É de suco que tu gosta Pra cima da tropa É de suco que tu gosta Tô em prensa de fuzil e pistola Joga pra do beat Você se joga pra cima da tropa É de suco que tu gosta É de suco que tu gosta Tô em prensa de fuzil e pistola Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro O vento é xixi Quietinha Não pode fazer barulho De frente vou te pegar De lado vou te sentir De quatro vou colocar Vendo a fumaça superia Você se joga pra cima da tropa Eu vou cantar a melody Quando você diz Yeah Eu vou dizer Não Quando você diz So Tchau, tchau